Você vem agora dizendo que graças a Deus tudo acabou Que vive melhor do que antes e agora tem muito mais amor Eu fico feliz, lhe garanto, como você, também estou em paz E até posso olhar nos seus olhos, é fácil demais Não precisa informar que encontrou alguém pra te amar mais do que eu E nem tente insistir em lembrar certas coisas que o tempo apagou E não faça nenhuma novela, casos assim, sei de muitos iguais Em boleros e sambas, canções, a gente encontra demais Confesse que a história não foi bem assim E que eu não fui bandido o tempo todo Confesse que você não se deixou amar Mesmo assim eu tentei Me dando todo Você não deu pra mim Quando podia dar Aí eu me cansei E decidi parar E no entanto eu não saio na rua Escondendo a verdade Como você faz E até posso olhar nos seus olhos Não me incomoda mais E no entanto eu não saio na rua Você não deu pra mim Você não deu pra mim Quando podia dar Aí eu me cansei E decidi parar E no entanto eu não saio na rua E no entanto eu não saio na rua Escondendo a verdade Como você faz E até posso olhar nos seus olhos Não me incomoda mais Não me incomoda mais Não me incomoda mais E não me incomoda mais E não me incomoda mais Você não lembra mais E que nem Argh Também carrier E aí E aí E aí Aí